Ora, muito bom dia a todos, uma vez mais, a quem esteve ontem e a quem está pela primeira vez, já tivemos a primeira parte ontem, portanto foi muito interessante e hoje vamos dar continuidade aos nossos trabalhos e é com muito prazer, embora ontem já o tenha feito, aproveito para fazer uma vez mais os agradecimentos, quer aqui ao Espaço do Timor, à Biblioteca, à Embaixada do Timor-Leste, à ajuda prestada e aos parceiros que se envolveram nesta organização, a Unicidade Aberta com o SEMBRI, onde eu colaboro, o ISCSP com o CAP do Paulo de Castro Seixas e com o Ricardo Rocco, ICS, e uma colaboração também essencial do IELT, nomeadamente com a ajuda através do MoriMédia que está a filmar a nossa sessão de hoje. Isto também é envolvido num projeto que estamos a desenvolver, um projeto que o Ricardo lidera e um estudo sobre as classificações antropológicas em Timor português. Isto também, será conviente dizer-lhe que esta ideia se gerou e se desenvolveu a partir até de um artigo que o Paulo Castro Seixas publicou ano passado, em que fez exatamente uma recensão da produção científica em Portugal e que está de nível online no site do projeto que depois poderemos até informar e dar a conhecer, podem e devem aceder, o Ricardo já estar a tratar disso. E, da minha parte, portanto, uma vez mais agradeço a vossa presença e espero que possamos ter um dia útil de trabalho. Connosco, e eu vou dar a palavra, não sei se o Paulo ou o Ricardo querem dar alguma chega, então eu darei a palavra ao Dr. Francisco Vital Ornei, da Embaixada de Timor-Leste. Este evento é muito importante. Já duas vezes cá, o Espaço de Timor é um edifício. podemos dizer que o Espaço de Timor é como uma biblioteca, podemos dizer, para consultas das informações relativamente ao acesso à informação do Timor-Leste, passado, presente e futuro. Portanto, é muito importante. Também, com imenso satisfaz que me associo a este momento importante de reflexão sobre o Timor-Leste, dez anos de estudos em Portugal. Portanto, ontem também e nós já acompanhamos as informações relativamente à cultura do Timor-Leste. Encontramos este espaço que tem um valor simbólico muito grande para o nosso país. E onde, ao longo dos anos, que foi reunido uma grande, forte informação sobre a nossa história. O passado, presente e futuro do Timor-Leste. Esse sentido que nós encontramos aqui, para dar continuidade ao dia de ontem, e podemos também refletir um pouco sobre o que foi desenvolvido em Portugal, na última década, ao nível acadêmico, permitindo aos investigadores, aos vários domínios aqui presentes neste seminário, debater as suas obras. Assim, agradeço a todos os presentes, na presença de que o objetivo deste seminário seja alcançado. Espero que este é pouca palavra que eu vou dizer. Muito obrigado. 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 Obrigado.